Das Horas Toda a felicidade minha É a hora em que o meu bem Comigo pela rua vem De braço dado à tardinha Levo-a sempre até casa E ao chegar à sua porta Doido de tanta alegria Num beijo longo e amoroso Digo-lhe a Deus ansioso Na hora do outro dia Uma hora de amor chega Pra fazer uma vida feliz Uma hora por vezes conta Do amor a profunda raiz Neste mundo sem alma e sem dor Quando um dia se gosta de alguém Vale mais uma hora de amor Que outras mais sem amor Sem ninguém Ao relógio do destino Há que atender sem gastar Horas sem conta e medida Numa só hora Vencemos Como em só numa perdemos Todas as horas da vida Há quem anda a vida inteira Buscando diariamente Buscando diariamente Horas de riso e prazer E borra de angústia e dor Por uma hora de amor Que nunca chegou Uma hora de amor chega Para fazer uma vida feliz Uma hora por vezes conta Do amor a profunda raiz Neste mundo sem alma e sem dor Quando um dia se gosta de alguém Vale mais uma hora de amor Que outras mais sem amor Sem ninguém Neste mundo sem alma e sem dor Quando um dia se gosta de alguém Vale mais uma hora de amor Que outras mais sem amor Sem ninguém